Esse é o Ancapsul, e eu vou falar pra vocês sobre a questão da CLT pra entregadores de aplicativo. Olha que coisa impressionante. A pesquisa feita pelo Datafolha mostrou que 75% dos entregadores e motoristas, pessoas que trabalham pro aplicativo, preferem ficar do jeito que está. Preferem a autonomia, poder escolher a hora de trabalhar e coisa e tal, muito melhor do que a CLT. O pessoal tá ficando esperto, e eu falo, é por isso que o Lula quer tanto regulamentar isso daqui. Ele quer acabar com isso, porque as pessoas estão percebendo que esse discurso da esquerda, de que CLT é um direito do trabalhador e coisa e tal, as pessoas estão percebendo que isso é falso. CLT é ruim, e é só você olhar em qualquer empresa, ou pessoal que ganha mais na empresa, que tá lá nos cargos mais altos, ninguém quer CLT não, todo mundo quer CPJ, porque CLT é só custo, não tem benefício nenhum pra trabalhador nenhum naquela porcaria. Essa notícia foi sugerida por Daniel Macedo, Daniel França e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a Datafolha fez uma pesquisa que envolveu 1.800 motoristas e 1.000 entregadores em todo o Brasil. A pesquisa foi feita do dia 17 de janeiro a 10 de março de 2023, com um questionário enviado por e-mail. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais e para menos. E aqui tá a íntegra da pesquisa, vamos dar uma olhada nela, mas basicamente o ponto mais importante é esse. 75% dos trabalhadores de aplicativo dissem que preferem manter a autonomia, em vez de ter vínculo tradicional com normas previstas na CLT. e faz todo o sentido do mundo. Por quê? Porque a CLT, ela é um limite. Você não consegue quebrar aquele limite. Então, por exemplo, a CLT limita a jornada. Você só pode trabalhar tantas horas por dia. Se você, se por um acaso, um dia, as normas da CLT se aplicarem ao motorista de aplicativo, ele vai ter um limite de jornada. Ele só pode trabalhar tantas horas. Ah, ele tem que parar pra almoçar, tem que parar um horário pro almoço. Como é que o Uber vai resolver isso? Vai ter que botar a regra num aplicativo. O cara começou a trabalhar 8 horas da manhã, quando der 4 horas de trabalho, ele vai ter que parar. Imagina a encheção de saco. Se não é muito melhor você controlar isso. A hora que você estiver cansado, está com fome, quero comer, beleza, eu paro e almoço. A hora que, pô, já trabalhei demais hoje, estou cansadão, vou pra casa, você para de trabalhar no Uber, você só desliga ali. Uber, eu estou falando, mas qualquer aplicativo, na verdade, né? Você para ali, vai embora e vai pra casa descansar, né? Um dia que você está precisando de dinheiro, você pode trabalhar um pouco mais. Um dia que você não está precisando tanto assim, está mais cansado, trabalha menos. Quer tirar um dia de folga? Fica em casa. Não tem que dar justificativa, não tem problema nenhum, né? Substituir isso pela CLT é voltar ao passado, cara. Não tem lógica isso. São tipos diferentes de emprego, né? Então as pessoas estão percebendo isso. E é por isso que o PT quer tanto regulamentar essas coisas. Por dois motivos. Primeiro, porque ele ganha dinheiro, né? Você sabe, a CLT é ruim para o empregador, é ruim para o empregado. Ela é boa para o governo. Porque o governo arrecada um monte de dinheiro. Você não tem como fugir do imposto de renda, por exemplo, sendo empregado CLT. Já vem descontado na sua folha, já recebe sem o dinheiro ali, meu amigo. Não tem nem como fugir. Mesma coisa em INSS. Aliás, é essa uma das reformas que o governo quer fazer. O Uber, o 99, né? Essas empresas já descontarem o INSS do funcionário. Pô, deixa o cara pagar sozinho. Ele paga quanto ele quiser. Até porque vai depender de quanto ele quer se aposentar. Se ele quer se aposentar com mais dinheiro, ele paga o INSS num valor maior, né? Enfim. Isso se ele acredita em INSS. Porque eu, sinceramente, não acredito. Para mim, essa esquema de pirâmide do INSS já está quebrado já. Mas, enfim. Cada um acredita no que quiser, né? Enfim, no final das contas, é isso. Se você está CLT, o governo lucra contigo, meu caramba. Você não tem dor de cabeça. Você vai receber menos, vai trabalhar mais e não vai pagar os impostos todos para o governo sem deixar nenhuma margem para isso. Ou seja, é um IN para todo mundo. Só é bom para o governo. Então, um ponto é esse. O governo quer receber mais, quer receber desse pessoal que está trabalhando com o Uber. O Uber, o 99, entregador do iFood, sei lá. Mas o outro ponto é o seguinte. O governo de esquerda sempre teve esse discurso de não porque a CLT, as leis trabalhistas, é que impedem o empresário malvadão de se apropriar, de se aproveitar do empregado, tadinho do empregado. E o empresário malvadão fica se aproveitando dele, coisa e tal. São as leis da CLT que proíbem que isso aconteça e coisa e tal. Quando, na verdade, não é porcaria nenhuma dessas. Essas leis, na verdade, só sacaneiam o empregado mais ainda. Além do patrão sacaneado, sacana do patrão foder o empregado, o governo também fode o empregado. O empregado ficava duplamente fodido com essas leis trabalhistas. Não resolve problema nenhum no final das contas. E qual que é o problema do governo? Por que ninguém reclamava disso? Por que sempre aqui no Brasil você ouviu falar que CLT é um direito? Não, eu trabalho de carteira assinada. O pessoal falando com orgulho disso. Por que isso? Cara, aqui no Brasil, o meu pai já trabalhava de pessoa jurídica. Eu trabalhei a minha vida inteira como pessoa jurídica. Eu nunca tive minha carteira assinada. Nunca assinei carteira. Por quê? O pessoal que se forma, o pessoal que tem salários mais altos aqui no Brasil, todo mundo vai pra PJ. É muito melhor, você paga muito menos imposto. E que direito? Que direito você tem? Meu amigo, se a empresa for pro saco, você vai ser demitido do mesmo jeito. Se tiver corte de funcional, você vai ser demitido do mesmo jeito. Então, que diferença faz? O que você ganha com CLT no final das contas? Não ganha nada. A verdade é essa. Só PJ é muito melhor. Tanto que todo mundo pode. Mas por que ninguém falava isso? Porque o problema é que você não tinha empregos para o pessoal de renda mais baixa que não tivesse CLT. Todo mundo era CLT, né? O pessoal que ganhava menos, todo mundo era CLT. Então, você não tinha essa comparação. O que o Uber fez, o que o iFood fez, foi isso. As pessoas começaram a ter uma alternativa. O cara trabalhava, sei lá, em uma oficina ganhando tanto como CLT. Aí ele pode trabalhar como Uber e ele vê que ele ganha muito mais. Sobra muito mais dinheiro no final das contas. E com a possibilidade de ele ter o trabalho no horário que ele quer. Ele trabalha o dia que ele quiser. O dia que ele quiser, não trabalha. É muito melhor, no final das contas, trabalhar como autônomo. O CLT é uma prisão. O governo diz que te protege do empresário. Não, ele começa a te fuder junto com o empresário. Ao invés de só o empresário ferrando o empregado, o empresário e o governo ferrando o empregado ao mesmo tempo com a CLT. Então, no final das contas, não ajuda em nada. E aí, quando as pessoas têm essa alternativa, começam a trabalhar dessa forma, elas percebem que, caramba, não, é muito melhor desse jeito. Por que esse pessoal falava que CLT era direito, uma coisa positiva? Então, repara como isso mina. Sindicato, mina o discurso da esquerda, mina os trabalhistas que estão atrasados 200 anos na história mundial. Enfim, é por isso que o governo quer tanto regulamentar esse troço. Você acha que o governo vai pegar essa pesquisa aqui, dizendo, olha só, é, realmente, eu acho que o pessoal de aplicativo não quer CLT, então eu vou deixar pra lá. Eu não vou tributar eles, não vou regulamentar. É lógico que não, é o contrário. O governo vai ver e você vai falar, agora que eu quero regulamentar mesmo. Por quê? Porque ele quer que não tenha essa opção, que as pessoas não percebam a roubada, que é a merda que o Getúlio Vargas fez no Brasil, de inventar esta porcaria de CLT, que só prejudica o empregado no final das contas, né? Enfim, a verdade tá aqui, tá clara, tá aberta. E é aquilo que eu falei. Por que as pessoas estão percebendo que o governo, por que tem tanta gente vindo pro libertarianismo, percebendo que o governo não serve pra nada? Justamente por esse tipo de coisa. A informação descentralizada, a tecnologia, faz as pessoas terem uma visão que elas não teriam de outra forma. Não adianta eu ficar tentando te convencer que A é melhor do que B. Mas se você experimenta A, experimenta B e percebe a diferença dos dois, aí, meu amigo, tu forma a sua ideia, cara. É isso daí, no final das contas é isso. É isso que o governo tem medo. A cada dia que passa, mais gente começa a experimentar trabalhar como autônomo e percebe, caramba, eu tô ganhando dinheiro, eu tô ganhando mais dinheiro do que eu trabalhava com CLT. E nessa, meu amigo, o governo fica assim, caramba, mas aí, onde é que eu entro nisso daí? Onde é que entra o governo nessa história? O governo ficou de fora. Isso tá acontecendo com tudo no governo. Todas as relações entre pessoas, o governo tá sendo excluído. Porque o governo é desnecessário. Se tornou desnecessário face à tecnologia e à informação distribuída que a gente tem. É isso que tá acontecendo. O governo vai se impor pela força? Ele vai tentar se impor pela força, sim. Mas pela força, meu amigo, ele não consegue se manter por muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.